Olá, meninas! Há quanto tempo, tudo bom com vocês? Andei meio desaparecida, né? O último vídeo que eu fiz, parece que foi no ano passado, em dezembro, é que eu agora estou com o começo de plantas. Aí eu vim fazer, plantar uma plantinha e aproveitei e vou pintar um vasinho, um vasinho de barro. Aí eu resolvi compartilhar com vocês, né? Vamos lá, para o vídeo não ficar tão longo. Aqui é o vasinho de barro, né? Aí você, para queimar, você pintar ele todo de branco, um tinta PVA. Tinta PVA. Você molha o pincel na água e vai pintando. Pode pintar, assim, sem anjo. É só para queimar, porque depois eu vou pintar de outra cor. Olha. Esse molho funciona com a água, para poder desligar melhor. Aham. 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 Esse daqui foi de um meu fio, o mais importante é pintar, quem tiver pincel pode fazer um chumaço de algodão, você pode fazer isso aqui, pintar assim também, quem tiver pincel, você pode usar qualquer esponjinha para pintar. Aí quando for usar a pintura de outra cor, aí você vai dar duas mãos, sabe? Para assentar bem a outra cor, é só para queimar, agora se você for pintar de branco mesmo, você dá uma mão de mão, aí depois agarrar a outra, sabe? Pintar bem, pincel por dentro, passar as beirinhas, sabe? Olha, então, foi rápido, né? Eu não quero acima ela toda, mas a sumadinha é que a TVA sai do lado, certo? Aí agora eu vou pintar de azul, pintar de azul. Esse azul aqui é azul, azul mesmo, azul fica claro. Aí você limpa dentro do seu meio e vai pintando de azul. Aí, quando você foldar a segunda mão assim, você já capricha, né, pra finalizar. Muito bom pintar, né, meninas? É uma terapia. Também nessa época de pandemia, muitas pessoas entraram em depressão e pintar, como se diz, é um arte, né? Eu não sou pintora profissional não, eu pinto meus vasos, sabe? Pinto meus vasos assim, tá colocando a plantinha. Não sou profissional, só tô só passando a fazer junto com vocês aqui. Eu nunca mais gravei um vídeo. Estava com saudade. Vou dar uma paradinha aqui pra adiantar o vídeo, viu? Olha, dei uma de mão, tá vendo? Ainda fica os vestígios do branco, tá vendo? Aí, eu vou dar a segunda. Volto pra mostrar pra vocês. Pronto, pessoal. Ó, eu pintei de duas de mão, tá vendo? Tá certinho aqui no estante, no estante seca. Aí, aqui, eu posso deixar assim, ou eu vou inventar alguma coisa pra decorar. Eu tava pensando em fazer uma faixa aqui no meio e colocar umas florzinhas. Deixa eu ver aqui. Eu, como eu tô sem fita crepe, se vocês quiserem, vocês passam fita crepe e fazem a marcação certinho. Eu vou no olhômetro. Aí, eu vou com marrom. Eu vou com marrom. Deixa eu ver aqui. Vou misturar com o branco. Vou misturar com o branco. Aí, eu vou no olhômetro. Aqui, viu, gente? Mas aí, vocês fazem com a fita crepe, vocês passam a marcar o meio grande. Eu me leio marrom com o branco pra ficar... Eu quero fazer uma faixa no meio. Não sei se vai dar certo, mas vamos lá, né? A gente tem que criar a atividade da gente. gente tira aqui e fazer o Entwicklung normal. Tá vendo? Esse er jawizinho strudinho. Você olha no marrom, né? Um branco. E para ver, olha lá. Para ver essa cor. Aí vocês vão misturar. Então, vamos lá. Aí eu fiquei travado com artesanato há anos e agora com plantas. Aí a gente vai criando os próprios lázinhos pintados. Vai ter a imaginação. Aí você vai acertando. Aí você vai acertar. Aí você vai acertar. Então, não sei nem se vai se encontrar com outro que eu comecei. Mas aí vocês passam uma fita crepe separando. Tá certinho, né? Mas acho que é assim mesmo. A arte manual não tem essas coisinhas certinhas não. Então, eu vou acertar. Então, eu vou acertar. Você vai... E aí eu vou acertar. o que eu estou fazendo? eu quero fazer umas florzinhas coloridas eu vou usar o rosa vou usar o cabo do pincel assim, espimbi faz assim, aperta Aí, no meio, você coloca o pingo do verde ou do azul, aí eu acho melhor o verde. Tá vendo? Agora, eu vou fazer em todo jeito, vou pausar aqui, depois eu mostro a vocês. Olha, pessoal, fiz as peluzinhas, tá vendo? Agora, ela tá pronta pra plantar. Quer dizer, você pode passar um douradozinho aqui em cima, mas tá bom assim, né? Parece que tá muito fantasiado. Deixa eu ver aqui. Aí, meninas, eu tô com esse vasinho aqui, com esse antorio lindo, apertadinho aqui, afogado. Aí, eu nada mais pensei em pintar no vasinho de barro e colocar ele. Eu vou colocar o substrato. Eu vou colocar o substrato, ó. Um substrato muito bom. Vou colocar aqui dentro. Um substratozinho bom, maravilhoso. E vou colocar o substrato. Ó, agora, eu vou colocar ali. Um substratozinho. Quanto ao substratozinho. Eu vou colocar aqui dentro. Um substratozinho. Ó, que coisa mais linda! Não está linda! E vou pegar o substrato, dele aqui mesmo, o substrato dele também, muito bom, eita, então, vamos ver a coisa, não é assim, né? Vamos misturar. Vamos lá. Vamos pegar os castinhos de óleo, se tem que colocar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vou botar aqui, não quero. O castinho de óleo já tá seca já. Muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais um substratozinho. Pronto, aqui eu já vou ficar com tudo espaço, deixa eu dar uma limpadinha aqui, agora eu vou botar com as peças que eu ganho pra ela não só fazer, olha lá. As pedrinhas vendem em casa onde vende plantas, eu também vende na cor. É mais pra decorar. Olha quanta folha. Olha que folha. Olha que folha. Olha que folha. O rosa está lindo, pintadinho, a plantinha, a planta, a coisa mais linda que ficou. Eita, que linda, né meninas? Com um vasinho de barro, pega uma plantinha que vocês tiverem lindas e planta o substrato dela. Espero que vocês tenham gostado e fique com Deus. Não esqueça de dar uma curteira pra me ajudar e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.